Na região nordeste mineira, um temporal foi registrado no fim da tarde desta segunda em Teoflotone. Ruas ficaram alagadas e estragos puderam ser vistos em vários pontos da cidade. A Defesa Civil alerta, tem mais pancadas de chuva para os próximos dias. Nas imagens gravadas com celular, o idoso foi retirado de casa por vizinhos. O rio transbordou rápido e ele ficou ilhado. No bairro Jardim São Paulo, a estrada de acesso a dois bairros e as cidades de Freigaspar e Ouro Verde ficou interditada por transbordamento de córregos. Dentro do ônibus, uma pessoa filmou a avenida João XXIII com mais de meio metro de água sobre a pista. Na rua Floriano Peixoto, conhecida como região da feirinha, os moradores tentam liberar o escoamento com água pela cintura. Apesar das imagens, a coordenadora da Defesa Civil Municipal diz que a situação da cidade não é grave, exceto pelo desabamento de uma casa e uma calçada no bairro Ipiranga. Nesse momento, nós temos o registro de um desabamento, que é considerado um fato grave, e um sedimento na avenida Luiz Boalho, que é uma avenida de grande trânsito e fluxo de pessoas e carros. Lívia diz que o imóvel que desabou estava sob monitoramento da Defesa Civil. As famílias foram acolhidas pela Prefeitura. Essas famílias são duas famílias, elas foram acolhidas pela equipe de assistência social aqui do município, e agora, neste momento, eles estão alojados na pousada do SESC. Na Vila Santo Antônio, do bairro São Diogo, dois córregos transbordaram. Casas foram invadidas. O muro de arrimo desabou. Os moradores passaram o dia na limpeza dos imóveis e pertences para continuar em casa. Margarete mora aqui há 22 anos. Foi a pior situação vivida por ela, a família e vizinhos. Na hora, eu tinha acabado de chegar no ônibus da laginha, da rua, né? Aí, meu menino falou assim, ô mãe, não pode passar lá em casa não, que a água está subindo. Aí, eu cheguei, parei aqui na mercearia, fiquei um pouquinho. Quando eu assustei, a água estava acima do portão. Foi subindo até chegar a um nível que só parou de subir quando a chuva parou. Foi subindo porque a manilha lá, que dá acesso à água, para escorrer água daqui do bairro, estava entupida. Porque é muita madeira, o vizinho ali mesmo perdeu tudo. Perdeu os passarinhos dele, morreu os pintinhos que estavam criando, morreu tudo. Os cachorrinhos morreram porque ele saiu nadando no meio dessa lama aqui, dessa água, correndo risco de tomar choque porque a água ali, porque a luz ali estava dentro da... A água subiu tanto que chegou no nível da energia. Os padrões ficaram submersos da água. Aquele carrinho ali mesmo boiou. O meu entrou água até no teto. Nós estávamos sabendo o que vai fazer com ele. A Defesa Civil da Prefeitura já avaliou a situação dos moradores atingidos. Esse atendimento também já foi feito aqui pela Defesa Civil. O engenheiro visitou o local. A gente solicitou que eles saíssem, mas a família não quis sair. Nós prestamos a primeira doação de assistência para eles. De acordo com a Defesa Civil, a previsão de que Teoflotone tenha pancadas de chuva intensa até a próxima sexta-feira. Nós temos previsão de chuvas intensas pelo menos até a sexta-feira dessa semana e previsão de chuva amena até pelo menos mais 15 dias. De acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, pelo menos seis cidades do Nordeste Mineiro também têm problemas com a chuva, mas nenhum registro de gravidade. O agente da Defesa Civil Estadual diz que monitora a situação das prefeituras que pediram ajuda por conta de temporais. A nossa região foi atingida durante a noite com acúmulo de chuva de cerca de 20 a 40 milímetros, dependendo da região do município. E estamos agora no trabalho de acolhimento das pessoas que foram atingidas e aguardando o retorno dos demais municípios que também sofreram com o acúmulo de chuva. O agente da SEDEC diz que nas cidades afetadas por temporais não foram registrados danos graves. Ele anuncia mais chuva para os próximos dias. Na região nós temos a situação de acúmulo de chuvas em vários municípios, ou seja, na região de Rio do Prado, Itaubim, Padre Paraíso, Pavão. Nós temos a previsão, sim, de um acúmulo de chuva de cerca de até 40 milímetros para toda a região, inclusive para o Vale do Jaquitinhonha.